Olá e seja bem vindo a mais um vídeo, nós vamos ver o maior fracasso do LoL de volta, o Clash. Vamos ver se o Clash vai finalmente funcionar. Aqui tá falando que o Clash vai vir na Pre-Saison de 2020. Então... Esse negócio de Pre-Saison 2020 a gente fica meio... E será que vai vir no começo de 2020 ou no final de 2019? Pelo jeito no começo de 2020, né? Pelo que eu falo aqui, que é Pre-Saison 2020? Não sei, porque o começo de 2020 continua como Pre-Saison. Mas vamos lá. Boas-vindas ao Clash, um modo de torneios em equipe do LoL. Dois dias, dois torneios e dois troféus em jogo. Pra participar, vocês só precisam ter colocação nas ranqueadas e muita garra. Beleza, só precisa ser ranqueada. Os tiers do Clash se baseiam na média de habilidade da equipe. O nível dos integrantes pode variar, mas ranques maiores puxam o tier pra cima. Se tiver quatro bronzes e um desafiante, se prepara pros cachorros grandes. Bom, isso aqui é importante frisar. O que eles estão fazendo aqui é que se tiver um desafiante, cara, já vai pender muito e aumentar muito o tier. O que eles querem fazer com isso é que você consiga, tipo, se você tem um desafiante no time, vai o time full desafiante mesmo. Tá ligado? Porque vai ser o maior tier possível. Então eles querem fazer uma média de nível dos jogadores, mas aqueles elos realmente muito altos, eles vão pesar muito mais. É uma estratégia interessante, mas, cara, eles podem fazer negócio de celular de novo, que não vai evitar. Vai ter smurf de qualquer jeito. Vai ter. A criação de equipe abre uns dias antes do Clash. Forme a sua até as partidas começarem. Não tem como evitar. Quando tiver sua equipe, todos devem confirmar antes de jogar. O período das confirmações é separado por tier. Os cinco integrantes devem confirmar nessa fase ou o time perde a vaga. Não seja estraga prazeres. A fase de análise começa logo depois. Você tem acesso a vários dados dos oponentes, mas o contrário também vale. O seu querido Draven pode acabar rodando. O Clash tem todos os campeões, então podem organizar as escolhas. Então, você vai ter informação dos times adversários. Ou seja, você vai poder saber quem é o melhor de lá, mais ou menos, qual o melhor campeão. Você vai ter essas escolhas aí pra poder banir. Claro que eles vão burlar isso, trocando de conta, invertendo quem maneja aqui conta. Todo mundo é muito espertinho, né? Com certeza o pessoal vai pensar em um jeito de fazer esse esquema ficar fraco. Cada dia é um torneio e sua equipe pode jogar em um ou em ambos. Quando eu falo assim, são as pessoas que querem realmente ficar focando nisso. Que nem focavam nos campeonatinhos que a Riot faz pra ficar ganhando prêmio. Vocês vão lutar pelo troféu do campeonato numa chave de oito equipes. As chaves são de eliminação única. Se perder uma vez, tá fora. Se perder logo de primeira, sua equipe ainda ganha recompensas nas chaves de repescagem. Ah, tá. E pode tentar de novo no segundo torneio. Ah, beleza. Entendi. Perder uma vez, você tem outra chancezinha. Quer dizer, se você perder a primeira rodada. Você precisa de um bilhete. Se tiver essências azuis de sobra, pode comprar bilhetes básicos do Clash pra galera toda. Ah, nice. Se estiver confiante, mas confiante pra caramba, pode comprar o bilhete premium por RP pra melhorar seus prêmios. Porra. Não faz isso, véi. Não faz isso, cara. Aí vai fazer o que? Vamos pegar umas irmãs, uma fizada. Patrol. E vamos pegar esses prêmiozinhos aí. Ah, que maravilha. Depois vamos ficar vendendo conta. Não faz isso, galera. Não coloca esse negócio. Agora, os negócios do IP eu achei bem, bem interessante. Quem tem muito IP e quem não tem mais campeão que joga muito tempo vai poder pagar pro resto. Vai usar esses IP que não serve pra nada. Vença partidas e ganhe pontos de vitória que habilitam novas recompensas, como logotipos de equipe e bandeiras. Legal. No fim do torneio, as recompensas vêm num Orbe ou Cápsula do Clash. Os vencedores recebem o melhor prêmio, troféus. Se a sua equipe vencer tudo em um dia, seu troféu aparece perto do Nexus por duas semanas quando jogar SR. Legal. Será que o adversário vê? SR é somo dos Rift, claro, né? Que eles colocaram... Não sei por que eles não falaram o Samuels Rift. Bem mais fácil pra eu entender isso. Agora é só lutar como cinco e vencer como um. Ah, mas... Lutar como... Fidar como cinco... Perder como um. É. A gente fica aí de fida. Ué, não fala o dia. Mais no site do Clash. A gente se vê no Rift. Ok, não fala o dia. Eu tenho o site do Clash aberto aqui. Vou começar. Tem que criar uma equipe antes de eu poder saber a data? Aí vocês me trocam. Não, é de 2018. Não, não tem a data. Será que tá na descrição do vídeo e eu trolei? Não. Estranho. Ok, não tem. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Clash vai voltar. Espero que dessa vez dê certo. Muita gente reclama do Clash. Já dei errado várias vezes. Vamos ver se eles fazem isso direito dessa vez. É uma experiência bem bacana se der certo. Então, é basicamente isso. Eu vou deixar esse linkzinho aqui pra vocês no comentário. caso vocês queiram aqui, ó, pegar seu bilhete Clash grátis. E, é claro, formar sua equipe. Não sei que dia vai sair. Não sei se vai ser, tipo, no finalzinho desse ano ainda. Ou no ano que vem. Provavelmente no ano que vem, que tava 2020 ali. Mas é isso. Muito obrigado. Fico por aqui. Fui.